e fala galera tudo bem com vocês eu espero que sim aqui quem fala é o pvp gamer e estamos de volta com mais um vídeo no canal mais um vídeo de jogo legendado ptbr para psp e jogo de hoje vocês já estão vendo aí na tela é o burnout dominator beleza quem aí nunca jogou a saga burnout com deixa aí nos comentários e quem já jogou também comenta aí boa não tinha aquela saga que você pode correr e destruir os carros alheios é uma saga bem da hora muito incrível eu lembro se eu não estiver muito enganado acho que tinha tipo uma demo do burnout 2 dentro do nitrospeed underground 2 de playstation 2 ou era outro jogo não lembro eu lembro que tinha algo assim tinha uma demo do burnout de um dos burnout né dentro de um outro jogo que a gente podia jogar lá e testar mas enfim o foco do vídeo é esse foco do vídeo é mostrar a gameplay dele e mostrar que está legendado ptbr beleza você já podem ver na tela aperte o botão start e embaixo também todos os direitos reservados e electronic arts babá enfim mas antes de irmos para o vídeo deixa aquele like porque ajuda muito a gente se você não for inscrito por favor taca o dedo aí no botão de se inscrever se inscreva no canal isso ajuda muita gente e também ative o sininho para receber todas as notificações do canal toda vez que lançarmos vídeos novos você vai receber notificação e beleza então sem mais de mais de longas bora lá e aí o que estamos nós apertar start perto botão start ó aperto cara com certeza eu espero que o áudio do jogo não esteja muito alto vou criar um perfil que não deve ter perfil para carregar aqui vamos voltar ao mundo volta ao mundo vamos ver como é que está aqui conferir a primeira missão zinha a legenda ali para vocês verem não passa a frente nesse jogo vai ter que aceitar os riscos espero que não dê direitos doutorais as músicas vamos aqui conferir no oscar tem a série clássica a série de fábrica séries sei lá o que sei lá o que lá mais enfim mas óbvio que a primeira que tá desbloqueado para nós a série clássica a gente vai ver que desafio bom não tinha o que tá desbloqueado é malandro carrito mas adição se você não você não pode ganhar bornautas a não ser que seja usando o impulso supercarregado bora lá bora lá bora lá bora lá bora vim e se vocês quiserem dirija de maneira perigosa para enchar a barra de impulso e ativar o superimpulso tá se vocês quiserem eu posso trazer algum burnout de playstation 2 também vocês que manda galera enche a barra de impulso para ativar o impulso supercarregado beleza lembrando que eu não mexi em nenhuma outra configuração aqui do ppsspp ah é eu tô rodando nele no ppsspp esqueci que tem que encher a barra tô rodando ppsspp e você pode rodar aí em algum pra no pc também porque eu tô rodando no celular ou caso você ainda caso você tenha o psp você seja um felizardo desse pode rodar nele também cara eu tenho muito medo de dar direitos autorais tomara que não dê nós bora distruir essa plaquete aqui ah tá enchendo a barrinha ali caraca taxa de impulso pergado para fazer um burnout tá 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 entendi fera o controle do carro é bem de boas tá entendi os tutoriais que ficam parando a tela é tenso né mas é pra gente aprender tal entendi cara minha raiva é isso fica parecendo o mesmo quadrado freio óbvio provavelmente deve ser a ré também o quadrado tá 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 aqui ó iiii uhuuu aí encher de novo a barrinha enfim fica falando esse negócio aí até mas quando tá falando o controle é mais arcade então é bem mais de boa pra controlar não é nada complicado não bem daorinha tá fé nossa agora esse tipo de tutorial eu não gosto viu colisão tá vendo eu não gosto desse tipo de tutorial que fica parando toda hora e a música rolando deixa eu até baixar aqui é se for para dar direito autoral já eu vou tomar um direito autoral no bem o início que tá rolou a música desde o início do game uma colisão uma colisão burnout não tá me dá de bronze x pra continuar a série de fábrica desbloqueará após 500 pontos ai tá vendo quando chegar a 500 pontos aí desbloqueia mais uma série de carros lá faço o primeiro burnout tá de quase 500 aí os troféus troféus né troféus troféus aí ganhar depois de três colisões eu fiz uma colisão né é também não era corrida era tava jogando sozinho digamos assim aí ó tem mais troféus aí para poder ganhar muitos enfim galera o vídeo foi esse espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham curtido o game tá aí burnout é para PSP então quem curte o game quem curte essa franquia nessa saga porque tem muitos jogos quem curte vai gostar muito desse jogo aqui eu nunca joguei ele especificamente então não sei o quão bom divertido ele é mas a primeira impressão que eu joguei impressão que eu joguei aqui eu curti foi bem divertido fácil de controlar tudo mais tá tudo legendado PTBR então dá muito bem para entender as missões os objetivos os objetivos perfeitamente beleza então no mais é isso espero que tenham gostado grande abraço para vocês até a próxima valeu falou e fui e fui tchau 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 tchau